Fala galera do canal Agregando, aqui quem fala é o Fernando. Bom galera, no vídeo de hoje eu estarei auxiliando vocês a como estar fazendo o corte do seu chip telefone. Provavelmente se tinha um telefone antigo e na hora que você foi comprar um telefone novo, o seu chip não serviu. Então para evitar que você compre um chip virgem ou então pague alguém para estar cortando o seu chip, caso você queira fazer isso em casa mesmo, vou estar explicando para vocês, é um método muito simples. Eu tenho dois chips aqui que já foram cortados, esse aqui está no padrão microSIM e esse está no padrão nanoSIM. Pode ser que nem todos vocês consigam deixar ele desse tamanzinho aqui, porque se o seu chip for muito antigo, esse chip dourado aqui costuma ser muito grande e ele ultrapassa o tamanho aqui, que você consegue cortar as bordas. Um exemplo, colocando esse aqui por cima do outro, notem que ele sobra muito chip para fora ainda. Então, se o seu chip for muito antigo, você não vai conseguir efetuar o corte. Aí pode ser que você consiga deixar ele no formato apenas microSIM. Então eles têm essa pequena variação também, que nem todos os chips vocês vão estar conseguindo efetuar todos os cortes. Então, beleza. Então, você decidiu cortar então, o que vocês vão estar precisando? Vocês vão precisar apenas de um molde. Normalmente, o chip que você compra hoje em dia, ele vem com três encaixes. Vem aqui o chip do tamanho normal, o tamanho do microSIM e o tamanho do nanoSIM. Então, vamos supor, você quer transformar ele no microSIM, você destaca aqui, coloca por cima e risca com a caneta. Caso você não tenha esses chips destacáveis, peça emprestado para alguém, que certamente alguém vai ter para te emprestar. Você vai precisar disso aqui apenas para estar riscando o seu chip para cortar ele. Coloca por cima, vem com a caneta, risca. Risquei com a caneta e depois basta vir com a tesoura e efetuar o corte. No caso do nanoSIM, mesma coisa. Aí você encaixa aqui, para ficar mais fácil. Ou então, você pode apenas pegar... Se ele já estiver no formato do microSIM, você pega esse aqui por cima. Risca e corta também. Caso ele esteja no tamanho comum e você queira passar por nanoSIM, você encaixa os dois aqui. Coloca por cima. No caso, esse chip não vai dar porque o chip dourado é muito grande. Mas só para explicar para vocês. E risca e efetua o corte. Bom, galera. Então, vai estar rodando aí o take de como eu fiz o corte. Só um detalhe. Caso você for passar ele por nanoSIM, pode ser que você precise de uma lixa para estar dando acabamento. Para ele encaixar certinho no telefone. Esse daqui eu utilizei uma lixa para deixar ele bem. E lixando aquelas lixas de unha mesmo. Vai lixando ele na esquininha. Para ele encaixar na gavetinha. E vai funcionar tudo perfeitamente. Então, eu fiz o vídeo aí transformando o chip comum para o microSIM. E vocês vão estar acompanhando ele logo após a vinheta. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti